Fala pessoal, e aí beleza? Decidi fazer um negócio meio diferente, vou fazer a trilogia do Crash aqui E vou deixar rodando os vídeos, beleza? Deixando ele completo aí da melhor forma possível Não vou rushar tudo ele, beleza? Não vou fazer ele inteiro Pegando... Pegando todos os... Os extras, né? Vou fazer ele normalmente, como se estivesse jogando normal Vou deixar todos os videozinhos rodando também, pra ver a qualidade Mas, Dr. Cortex, nós não temos determinado a causa de passos erros Moron! Esse bandicoot vai ser meu general E ele vai levar meus comandos de Cortex para a dominação mundial Essa vez, eu vou reino triumphant Nós estamos mais perto do que nunca antes Rápido, para o Vortex Dr. Cortex, o Vortex não está pronto Nós não temos ideia do que ele pode fazer Failure again Capture him Uh-oh Prepare the female bandicoot Infelizmente, o pessoal fez o remake do jogo Ficou muito bonito, né? Graficamente comparado com o jogo original do Playstation 1 Mas, infelizmente, não colocaram nem legendas na nossa... Linguagem, que é o português, né? Então, acho que foi uma das coisas que faltou, né? Foi eles terem... Colocado ao mínimo uma legenda, sabe? Tipo, ficaria bem mais bacana se tivesse uma legenda Mas, enfim, é isso aí, mano Tem umas caixas que tem que pular aqui, ó Para pegar Pulsos aqui tem que ser bem precisos, né? Porque tem coisas que... Parece que tu vai passar e, na verdade, não vai passar Se bem que eu não rodei ali, mano Mas, em termos gráficos, ele tá muito bonito, né? Tá muito bem polido, no caso Basicamente, como se passasse o crash antigo para HD, né? Esse checkpoint salvava nossas vidas, hein? Bom, agora é basicamente só correr Porque a terceira máscara te dá, tipo, uma invencibilidade, né? Aqui tem um negócio muito chato de fazer e acertar Tipo assim, ou tu cai Aqui Ou tu te lasca Porque são pulos Tem que ser precisos, né? Consegui de primeira Isso é muito difícil de fazer E aqui, acho que ainda tem uns... Umas duas caixinhas Sempre tem que explorar bem o mapa Porque, às vezes, tem caixa Eita Sai daqui Sai, Tratorguinha Tem que cuidar Porque pode ter buraco também Não dá pra... Pra ir de cara Mas acho que era só isso mesmo Agora a gente volta lá Pelo menos as caixas Acho que eu consigo completar já de primeira Aí já pega o cristal Lembrando que todos esses cristais E tudo que fizer extra Abre uma fase extra no final Mas não é a nossa intenção agora, né? A gente vai fazer Tipo, por fases O mais rápido possível Pra não... Deu 3% completo Deu perfecto Peguei todas as caixas E o que eu gostava bastante desse primeiro É a questão das fases serem... Tipo, tu vai rodeando uma pinha Lembra muito outros jogos também, né? Dessa época Você vai indo de ponto em ponto E vai completando, ó Isso é muito bacana Ele também permite que você volte, né? Abriu o Storm Ascent ali Mas acho que eu não consigo ir pra lá não Porque ele não volta, ó Esse aqui Ah não, ele volta sim Ah, interessante Eu não sabia dessa Que era pra subir ali Olha que bacana Bom, eu vou finalizando a primeira fase E vou fazer fases por fases Pra ficar mais bacana, ok?